Solta vai neve, tá vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, é só por cima, vai subindo, vai subindo, vai subindo, é só por cima, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, é só por cima, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descer, vai subindo, vai subindo, vai descendo, 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 vai Que bocadilha, mas cê tá feita